Música Ele está de volta Vou voltar a ser Mordomo Como é que você vai escolher essa casa que você vai trabalhar? Eu vou entrevistar As candidatas à patroa E a melhor Mitterrand Então meu anjo, nome? Oi Gostei Vou pra ler francês? É, pode ser com açúcar Mulher feia igual, mulher bonita Só que feia, você não acha? Por que você quer me contratar? Tá sem dar há quanto tempo? Olha, o marido morreu ano passado É, vai fazer Quatro, cinco dias, mais ou menos É uma anta É Pode ir, meu anjo, tá? Tá